A partida entre o Giparaná e o Guajará em tese valia seis pontos, pois o Galo se vencesse, poderia deixar a zona de rebaixamento e se igualar em pontos ao time do Guajará. O Giparaná até que começou bem, atacando e tendo boas chances, mas durante todo o primeiro tempo foi parado pelo goleiro júnior do Guajará, que fez pelo menos três defesas espetaculares. De outra parte, o Guajará, como jogava fora e estava menos desesperado do que o Galo, se manteve na defesa e com velocidade explorou os contra-ataques. Aos 26 minutos, o atacante Dadai pegou uma sobra de bola e partiu em velocidade e com muita categoria abriu o marcador para o Guajará. No segundo tempo, o Guajará, para o desespero da torcida do Giparaná, marcou mais dois gols, um com o Jaiminho, aos 11 minutos. E o outro com o Bibio, que fez aos 19 minutos. O Guajará até chegou a pensar que marcaria mais, só que o técnico do Giparaná colocou o atacante Assis em campo e deu um grande susto no Glorioso. O Galo começou a atacar com mais intensidade. Aos 23 minutos, Assis fez o seu primeiro gol. E aos 34, marcou o seu segundo gol. A partida voltou a ficar aberta de novo. O Galo até tentou um empate, mas foi ineficiente e saiu de campo com a segunda derrota seguida no Estadual, o que complica e muito a sua vida. Com a vitória, o Guajará passou até a sonhar em disputar as semifinais do Estadual. Desde o dia que eu montei o time até hoje, as peças foram escolhidas a dedo. O nosso elenco eu acho que é o menor do campeonato, porém nós viemos aqui com esse objetivo. Do lado do Giparaná, após a derrota, restou a desolação. Novamente nós voltamos com seis oportunidades claras de gol e conseguimos aproveitar duas. Não tem o que você tentar sistematizar ou dizer outra coisa. Uma situação difícil, né? Acabei fazendo dois gols ali, mas não consegui ajudar a equipe com a vitória. Eu acho que no começo do segundo tempo eu tive uma grande oportunidade, que não pode perder, né? Infelizmente eu perdi, era do empate. Aquilo ali podia mudar o jogo para outro rumo, né? A gente poderia ganhar moral no jogo, infelizmente. Eu errei. Consegui fazer dois, mas não conseguimos a vitória. Então, para mim esses dois gols não valeu de nada. Era mais importante a vitória para a gente sair dessa situação.